Eu vou colocar aqui uma função condicional. Se essa célula aqui for maior ou igual a 6, outra vírgula retorna para mim, aprovado. Se não, se essa mesma célula for maior ou igual a 4, retorna para mim, exame, exame final, certo? Agora, se ele não for nem maior que 6, nem maior que 4, então o que eu quero é que ele retorne aqui para mim, aprovado, certo? Então, pessoal, só lembrando, você pode se perguntar se você tem muita familiaridade com a função C. Rubens, mas se eu tirei 10, por que ele vai retornar aprovado e não exame final, sendo que a nota 10 é maior que 6 e também maior que 4? Simples, porque a função C, ela lê da esquerda para a direita. E aí, quando ele lê nota 10, por exemplo, essa é a nota 7, né? Nota 7 é maior que 6? É, então, pumba, ele retorna aprovado e encerra a função, tá? Então, não tem perigo de ele pegar primeiro o maior que 4 e o maior que 6, tá? Porque a função C lê da esquerda para a direita, show? E a partir do momento que ele encontra o valor seu verdadeiro, acabou, ele encerra a função, certo? Beleza. 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 Obrigado.